O que é um começo e quem definiu que numa rota um ponto específico seria o início ou o fim? Começos são impercebíveis até que vivenciados. Começos têm muitas vezes aspecto de ponto final, quando na realidade é uma página completamente em branco na ótica de quem lê e uma história definida na ótica de quem escreveu. Diante de um começo existem questionamentos que não nos permitem enxergar refúgios. Somos cercados por vozes que insistem em nos forçar a escolha de um caminho e não entendemos que o silêncio de Deus é capaz de nos dar a direção. A largada já foi dada e não há um caminho para escolher, nós não temos essa capacidade. O caminho já nos escolheu, eu sou o caminho, disse ele. O começo proposto pelo Criador pode até parecer incerto, mas nunca está errado, porque tudo que vemos e tudo que veremos já foi visto por ele e por isso não precisamos ter medo do próximo passo, porque em Cristo os fins culminam em um novo e perfeito começo de um ciclo eterno. Você está preparado para um novo começo?